Eu nunca quiseste um Playboy Eu nunca quiseste um Playboy Eu nunca Eu nunca Eu nunca quiseste um Playboy Eu nunca quiseste um Playboy Eu nunca quiseste um Playboy Eu nunca Eu nunca Eu nunca Então patroa tudo numa Como é que eu manteis essa postura Não sei de ninguém a tua altura Como é que eu manteis essa postura Eu vi-te no Instagram Cadê-me? Olha só como é que eu sorriso dela Eu tive de começar uma conversa Olha só como é que eu sorriso dela Hoje em dia é difícil Encontrar alguém que seja loyal Então fica, fica aqui Mimi Beauty Queen Quando falo contigo O tempo Meu pai A química suja e a gente Eu via no Instagram Sem fotos de rabos E mamas quase em todo lado Ela não precisa Mas ela precisa De alguém que cuida dela De alguém que cuida dela Alguém que cuida dela Alguém que cuida dela De alguém que cuida dela De alguém que cuida dela E eu via no Instagram Sem fotos de rabos ou mamas Quase em todo lado Ela não precisa Mas ela precisa De alguém que cuida dela Alguém que cuida dela De alguém que cuida dela Nem sei se tu tens noção Não queres ter nenhum na mão Porque eles caem aos teus pés Pode ser o ante Todo o ano com o meu mano Na procura de alguém como tu Mas não há Não deu sangue nessas youngs És o plano E aí a run No que for preciso Para te encontrar Princesa baixa Aguarda dessa vez Tu podes confiar em mim Não sejas parvo E digas que estás bem Porque eu sei que estás mal Não sou exemplo Mas juro que tento mudar Não invento Apenas lamento Ações vão com o tempo E o meu passatempo era corpo Com o corpo bem lento Meu amuleto Então amuleto se converso Versus o teu ego E a ti me entrego Já estou cego Só te vejo a ti Eu via no Insta Sem fotos de rap Os homens Quase em todo o lado Ela não precisa Mas ela precisa De alguém que cuide dela Alguém que cuide dela Alguém que cuide Dela 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 Eu via no Insta Sem fotos de rap Eu via no Insta A minha beauty queen Eu via no Insta Eu via no Insta